Receberá agora o troféu Carrinho Agas 2021, como melhor fornecedor de commodities venciaria a Blue Ville. Para receber o prêmio, chamamos o diretor-presidente da empresa, senhor Maurivan Daupey. Carrinho Agas 2021, esse que é o Oscar dos supermercados, que homenageia os destaques eleitos pelos supermercados. E é claro que não poderia deixar de ter a empresa Blue Ville sendo coroada mais uma vez. E está aqui conosco Maurivan Daupey, que é diretor da Blue Ville, vai falar um pouquinho para a gente sobre esse momento tão especial nesta noite de hoje. Cristina, estou muito honrado em receber este prêmio. Lutamos, trabalhamos anos para conseguir. Enfim, é o resultado do nosso esforço, da nossa equipe ao longo desses anos. É um ano que a gente vem de um ano atípico, a gente vem de uma pandemia e a empresa sempre crescendo. Graças a Deus, estamos crescendo, investindo. Agora a gente está fazendo uma termoelétrica da parte da casca de arroz. E é uma maneira de ser uma empresa mais sustentável, né? Então está muito bem para a gente. O que a gente pode falar dos principais diferenciais da empresa? Olha, um deles é a nossa variedade de arroz. São 40 tipos de arroz e um melhor que o outro, um mais bem selecionado que o outro. Eu já conheci um hoje que o senhor estava me falando, né? Então falta mais um, porque são 40 tipos de arroz. Fora a farinha de arroz que a gente fez no lançamento, sagu. Tem mais alguns produtos em feijão, mas nós somos especialistas em arroz. São 40 tipos de arroz, isso é importante. Maria, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da importância desta premiação, a importância dessa coroação, não só para a comunidade, não só para os consumidores, mas principalmente para a empresa, para os funcionários. O que é o reconhecimento? Olha, com essa premiação a gente mede como nós estamos trabalhando. E agradecemos a toda a equipe e vimos que com esse presente, com essa premiação, nós estamos no caminho certo.